Festival Gastronômico de São José dos Campos. São 40 casas participantes e 80 pratos de dar água na boca. Conheça agora algumas delas e seus deliciosos pratos. 4 Gastronomia. Conheça os pratos participantes. Panceta cozida. Chocolate Fondant. Baby Bife Rondaiá apresenta seus pratos. Bife Choriço grelhado na brasa. Abadejo Abel e Menieu. Restaurante Vila Velha mostra seus deliciosos pratos. Espeto Misto. Filé Imperial. Bar do 10. Seus pratos merecem nota 10. Filé de Tilápia recheada com queijo provolone e molho especial. Iscas de bacalhau com molhos de alcaparras. Harufi. Uma delícia em cada prato. Quebabe de Cordeiro. Quebabe de Frango Especial no Prato. Com o 5º Festival Gastronômico de São José dos Campos, você também ganha prêmios. Peça um dos 80 pratos do festival, ganhe um cupom e responda. Qual o festival que te dá a chance de ganhar uma Suzuki Burgman e Zero Kilômetro? E ganhe mais. Um ano de cinema no Cinemark e um ano de assinatura da revista Prazeres da Mesa. Ganhe também descontos nos hotéis parceiros do festival durante os fins de semana do evento. Vá a uma das 40 casas participantes e peça seu cupom Cinemark de entrada grátis para seu acompanhante. 5º Festival Gastronômico de São José dos Campos. Seu paladar agradece. Chope do Barão. Em cada prato, um sabor diferente. Arrumadinho de carne seca. Fish and Fries. Café da Madre mostra verdadeiras delícias. Pot Pai. Salmão no envelope. Mercato Gourmet. Cada prato, uma agradável surpresa. Filé à parmegiana. Pizza de palmito. Vila da Aldeia. Requinte e sabor em seus pratos. Pizza da Marquesa de Santos. Pizza dos Tratados. Coronel Bar e Restaurante. Pratos feitos com carinho. Bacalhoada à Portuguesa. Fraldinha do Benê. O 5º Festival Gastronômico de São José dos Campos promove um concurso de receitas organizado pelo Cone Leste Publicidade e Eventos com o apoio da Univap. O evento acontecerá no dia 28 de abril, às 17h, na Univap Urbanova, no Prédio da Gastronomia. O objetivo principal desse concurso é valorizar a gastronomia do município, promover e incentivar a população para a arte de cozinhar e descobrir novos talentos. Se você mora em São José dos Campos, faça sua inscrição no site www.festivalgastronomicosjc.com.br. Bravo, prato com sabor de quero mais. Inhoque da Mama. Sofioli Bravíssimo. Filé Miao. Uma combinação diferente em seus pratos. Combo Filé Miao. Combo Frutos do Mar. Combo Frutos do Mar. Kenta Sushi. A deliciosa arte oriental. Eby Yong. Ray-Ban Sushi. Ray-Ban Sushi. Troina Pizza Tradição em cada prato Bambina Pizza Troina O Funil, inovando em seus pratos A vaca e o frango Com buqueca Se você aprecia a gastronomia E gosta de comer bem Não deixe de participar do maior evento gastronômico da região Quinto Festival Gastronômico de São José dos Campos Serão 40 casas e 80 pratos Com preços promocionais Durante todo o mês de abril Sorteio de vários prêmios E de uma Suzuki Burgmann i0km para os consumidores Curta nossa fanpage no Facebook E concorra a prêmios Mercury Hotel Pratos com sofisticação Filé Wellington Ratatouille de legumes Com queijo Minas grelhado O Pedal Pizza Metro Pratos de dar água na boca Pizza Perotti Pizza Goiabada Gogó da Ema Pratos deliciosos Filé Osvaldo Aranha Sanduíche Favorito Sanduíche Favorito Cantina da Nena Pratos saborosos para cada paladar Bacalhoada Salmão grelhado Blue Tree Towers O melhor da gastronomia em cada prato Mesclum Brasileiro Mesclum Brasileiro Risoto de Siri 5º Festival Gastronômico de São José dos Campos Patrocínio Caixa Econômica Federal Governo Federal Cinemark Bom Peixe Vinac Consórcios Motoshopping Concessionária Suzuki Companhia Atlética e La Pastina Apoio Convention Visitors Bureau de São José dos Campos Senhores Sindicato dos Hotéis Restaurantes Bares e Similares São Paulo Rio FM Parceria Univap IBS Consultores Palo Alto Marcas e Patentes Resolução Gráfica e Marketing Vale Media Partner Revista Prazeres da Mesa Vinho Oficial Emiliana Organic Vineyards Realização Cone Leste Publicidade e Eventos Vinho Oficial